O ESGOTO COMO FONTO DE RECURSOS Não é um problema, o esgoto pode ser uma solução para uma infinidade de coisas. Se a gente parar para olhar, afinal de contas, o que é o esgoto, ele não é mais nada do que um fluxo constante de água com presença de matéria orgânica, nutrientes, e também de energia incorporada, que pode ser aproveitada. Então, isso tudo está à disposição em qualquer escala que a gente estiver trabalhando, de uma casa a um município. Então, o foco dessa conversa é a pequena escala. O que você pode fazer na sua casa ou no seu pequeno empreendimento para lidar com isso de uma maneira mais inteligente? Se a gente parar para olhar uma casa ou empreendimento como um organismo, a gente vai entender que existe um fluxo de saída, que a gente chama naturalmente de esgoto. Esse fluxo, então, é constituído de porções maiores ou menores de água e de uma certa concentração de matéria orgânica. O que acontece é que, do volume total que é produzido numa casa, mais ou menos 75% dele é o que a gente chama de água cinza. E os outros 25% são o que a gente chama de água preta. Esses 25% só é que correspondem a um volume que precisa ser efetivamente tratado. E dentro do nosso próprio corpo, se a gente olhar o nosso sistema escritor, a gente vai entender que existe um fluxo de recursos líquido, a urina, e um fluxo sólido, que são as fezes. As pessoas procuram encontrar maneiras de gastar o mínimo possível para, entre aspas, resolver esse problema. Quer dizer, joga num buraco, numa fossa negra, ou, eventualmente, joga no córrego, no rio, onde for, e não se preocupa com quem está adiante. Então, quando a gente está fazendo mau uso desse esgoto e acaba despejando em lugares inapropriados e lidando de maneira inapropriada, a gente vai acabar contaminando o próximo usuário à frente. E é sempre bom a gente lembrar que atrás da gente também vem gente. Então, é hora da gente se enxergar como dentro de um fluxo, dentro de um ciclo e se dispor a entrar num ciclo virtuoso, um ciclo onde a gente produz recursos que possam ser reintegrados nos ciclos produtivos. Ao longo da história, diversos povos souberam lidar com o esgoto de uma maneira muito mais inteligente do que a nossa hoje em dia, mesmo em pleno 2017. Se a gente pegar o exemplo, até relativamente recente, de vários países do sudeste da Ásia, dos quais as áreas de cultivo de arroz eram integradas às áreas urbanas e onde existia um comércio, de fato, das excreções das pessoas, das excreções noturnas. E isso até ganhava um nome, que era chamado de solo noturno. Existiam, então, os comerciantes que recolhiam esses materiais e levavam até as barcas. E nessas barcas existia um comércio para o qual esse material era levado para os campos de cultivo no entorno da cidade. Então, através disso, a gente criava uma relação direta de entrada de nutrientes para o campo e de retorno de alimentos para a cidade. E isso é um ciclo fechado. Nas nossas cidades, e mesmo na forma de lidar do agronegócio, os fertilizantes são trazidos de fora e os ciclos não se fecham. Não só pelo esgoto que acaba contaminando a água e não volta para fertilizar as áreas de cultivo, como também os próprios restos de alimentos também acabam sendo descartados, levados para lixão e perdem essa oportunidade de voltar ao ciclo de fertilização. Então, o crescimento populacional que a gente geralmente vê como um problema na verdade pode ser uma grande oportunidade porque quanto mais gente tem no planeta, mais adubo está sendo produzido. Cada pessoa produz cerca de 50 litros de fezes sólidas por ano e produz outros 500 litros de urina. E essa natureza da urina facilita demais essa dinâmica de condução dos nutrientes, porque a urina é líquida. Então, a gente nem precisaria de água para conduzir esses nutrientes para onde a gente quiser aproveitá-los. Por outro lado, a gente tem... Se a gente olha a quantidade total de nutrientes produzido por uma pessoa, a gente tem um equivalente à produção de fertilizantes para cerca de 230 quilos de produção de cereal, cada pessoa por ano. Quando a gente olha, então, essa quantidade total desses nutrientes disponibilizados pelas nossas fezes líquidas e sólidas, cerca de 94% dos nutrientes estão presentes na urina e só 6% estão presentes nas fezes. Isso quer dizer que as nossas fezes podem ser usadas mais como estruturador de solo do que nutrientes propriamente dito. Dentro do ciclo da mobilidade desses nutrientes, o nitrogênio é um nutriente que está disponível na atmosfera de foto e ele simplesmente fica recirculando aqui dentro. Ora pelo ar e é descarregado no solo através das descargas atmosféricas e isso é incorporado, é trazido pelas plantas através do crescimento delas e depois da morte volta como nutriente para o solo e isso tem um ciclo que fica continuamente recirculando no planeta. O fósforo, que é outro nutriente fundamental para o crescimento das plantas e do qual uma boa parte dos fertilizantes químicos está baseada, ele é explorado de maneira... ele é explorado como uma mineração. Então ele está disponível em rochas fosfatadas existe então um processo de mineração que retira esse material e transforma ele em fertilizante que pode ser aplicado nos cultivos. Uma boa parte desses nutrientes, quando aplicado sobre o solo, ele é simplesmente lixiviado, ele é levado pelas chuvas e ele é então levado adiante para os córregos e rios e no final das contas todos eles vão parar no mar. Então o mar acaba sendo um depósito final para toda essa fonte de fósforo que a gente vem extraindo ao longo dos últimos bons anos. E com as práticas inadequadas da agricultura, todo esse material tem a tendência de voltar para o mar. E isso causa não só um super crescimento de algas, principalmente, de toda uma mudança da cadeia alimentar em função desse super crescimento das plantas, dessa grande disponibilidade de fósforo, como também gera uma escassez do fósforo no longo prazo dentro dos continentes. Então o que a gente está explorando aqui é uma oportunidade de criar maneiras de reciclar o fósforo na sua própria propriedade. Quer dizer, tudo o que é ingerido por você é retornado de volta para ela para o cultivo dos alimentos ou de todas as plantas que você quiser. Antes da gente falar em técnicas, é importante então a gente falar de alguns conceitos que vão nos guiar para a escolha daquelas que são mais apropriadas para cada contexto. Porque não existe a melhor técnica, existe aquela mais apropriada para cada um dos diversos contextos em que cada um de nós se encontra hoje. O primeiro deles tem a ver com a cultura, com a cultura do lugar, com a cultura das pessoas que vão usar o sistema, que vão usar, que vão dar descarga no vaso ou que vão estar usando essa infraestrutura. Então o sistema tem que estar de acordo com a base cultural das pessoas que vão estar usando esse sistema. Na imagem eu mostro a vocês então um braço de um assento de um vaso sanitário no Japão. Vocês veem aí diversos botões, um botão com música, um botão com esguicho de temperatura no bumbum, um bidê, um volume de som para o momento da descarga, uma musiquinha de fundo. Imagina que quantas pessoas vão... Como é que essas pessoas lidariam com um banheiro seco, por exemplo? Como é que essas pessoas lidariam com um assento em que elas simplesmente levantam a tampa e ali dentro não tem uma água cristalina transparente, não tem musiquinha, não tem um esguichinho de água quente. Então a gente precisa apropriar, a gente precisa adequar essas técnicas de acordo com a cultura local. Não só das pessoas que vão usar, mas também das pessoas que vão operar os sistemas. Porque no caso aqui a gente está falando do usuário, mas tem a outra ponta dos sistemas onde vão acontecer esse gerenciamento desse fluxo de materiais. Outro fator importante é o clima. Você pode usar uma técnica incrível num lugar e de repente pode querer transportar essa técnica para outro lugar em que ele vai ser completamente inapropriado simplesmente em função do clima. Eu vou mostrar o exemplo do banheiro seco mais adiante e vai ficar muito fácil da gente entender isso. O tipo de solo também afeta demais, porque se você principalmente vai contar com algum sistema de infiltração de água no solo depois do uso, se o teu solo tem maior ou menor capacidade de infiltração, ele também vai ser mais ou menos adequado para o sistema que você vai usar. Se você tem um lençol freático muito próximo da superfície do solo, também você tem que considerar isso como um aspecto determinante. O ideal é que exista uma distância mínima de um metro e meio entre o ponto de aplicação da água depois de purificada até o lençol freático, para que não haja nenhum risco de contaminação. Então, se você está num lugar onde o lençol freático é muito raso, os sistemas de infiltração são mais delicados e são mais exigentes, porque ele vai precisar que a qualidade da água seja muito melhor. Se você tem menos ou mais água, isso vai mudar a técnica que você vai usar, ou melhor, vai mudar o rol de técnicas possíveis para você usar. A disponibilidade de espaço também, você vai te limitar em função, principalmente se você quer usar grandes sistemas aquáticos para a produção de peixe, para a produção de plantas, você vai ficar mais ou menos limitado em função disso. E também o teu objetivo, o que você quer, afinal de contas, com esse teu sistema? O que você quer fazer com esses nutrientes, com essa energia, com esse fluxo de água? A escolha dessa técnica vai ser feita em função dessa combinação de tantas variáveis. Para lugares onde o lençol freático é alto, onde a disponibilidade de água eventualmente é pequena, e onde você quer lidar com os seus nutrientes sem água, o banheiro seco é uma ótima alternativa. O banheiro seco permite que você reconstrua o ciclo de nutrientes na tua propriedade. Ele faz com que o teu alimento que você cultivou seja devolvido em formas de nutrientes para o solo através do processo de compostagem dos teus recursos. Existem diferentes formas de você construir um banheiro seco, desde um modelo que talvez seja o mais conhecido no Brasil, que é um modelo de câmara, ou é o banheiro seco compostável, em que você tem uma câmara de compostagem logo abaixo do assento. Então, à medida que você vai fazendo o cocô e vai adicionando a serragem, esse material todo fica acumulado dentro da câmara de compostagem e com o tempo ele mesmo vai se transformando em adubo. Mas aí tem uma dica importante. Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão do clima. O banheiro seco é um caso clássico desse. Eu mostro duas imagens para vocês aí. Uma dessas imagens mostra um banheiro seco com duas pessoas aí, o Bira e o Andrei, lidando com o material já bastante decomposto na saída da câmara de compostagem. Embaixo vocês veem um banheiro também de câmara, esse do tipo pintado de chapa preta, em cima, lá na Bahia, com o Albertinho, parceiro lá da Bahia, parceiro de Salvador, apresentando. E o que é a diferença principal que a gente vê, não na técnica e na forma construtiva, está no resultado do processo de compostagem. Porque esse sistema na Bahia estava basicamente desidratado. Ele não estava cumprindo a função de compostagem, mas tinha virado praticamente um banheiro desidratador aí. E não é o que a gente quer. Porque se a gente pega um material desidratado, ele vai ter pouquíssima função aí como fertilizante de fato para o solo. Existem quatro variáveis importantes aí para o nosso processo de compostagem. É a relação carbono-nitrogênio, temperatura, oxigênio e umidade. Então, quando depois do uso você adiciona um tanto de serragem ou cinza, na verdade você está jogando uma quantidade de carbono que vai regular com a quantidade de nitrogênio presente nas suas fezes. Isso vai criar uma relação de carbono-nitrogênio apropriada para acelerar o processo de compostagem. A serragem que se usa geralmente é uma serragem grossa. É preferível usar material grosseiro, que seja palha picada ou folha picada, porque isso vai adicionar volume e vai permitir que a oxigenação desse composto aconteça de uma maneira mais apropriada e continue promovendo uma aceleração desse processo de compostagem. É preciso também que ele esteja um pouco úmido, nem demais e nem de menos. Se ele tiver menos água, ele vai desidratar, como a gente viu na foto da Bahia. E se ele tiver com muita água, ele corre o risco de entrar num processo de decomposição anaeróbica. E isso a gente vai sentir pelo cheiro. A decomposição anaeróbica produz um gás que tem uma composição de gás sulfídrico, que é enxofre, e esse cheiro do enxofre é muito típico. Você vai sentir um cheiro de ovo podre. Então, se estiver cheirando muito forte o teu composto, você já sabe que provavelmente ele está úmido demais e isso afetou essa dinâmica do processo de compostagem. E também tem a questão da temperatura. Agora, dentro dessas variáveis todas, ainda que a gente esteja procurando criar condição para que o composto aconteça de uma maneira mais rápida possível, por outro lado, é importante que essa compostagem aconteça de uma maneira eficaz. Quer dizer, a gente quer que exista uma qualidade desse composto que seja segura, que esse composto possa ser usado para os seus cultivos sem trazer problema nenhum. E dentro do processo de compostagem, existem diferentes fases de temperatura porque o processo é exotérmico, ele libera calor. E logo no início, ele tem uma elevação de temperatura grande. Ele chega a 60, às vezes 70 graus e permanece nessa temperatura por alguns bons dias. E como a gente vê a destruição de vários dos patógenos mais resistentes, O E. coli, especificamente, acontece a destruição depois de 60 minutos nessa temperatura de 60 graus. Então, se a gente tem um bom processo de compostagem, a gente garante a sanidade desse composto também. Mas o mais recomendado é que não seja feito para as hortaliças, seja feito para outros cultivos. Esse tempo de descanso do composto, ele é mais importante, ou ele vai nos levar a uma condição de mais segurança desse composto do que a própria elevação de temperatura. Bom, já que a gente já separou as fases dentro da câmara de compostagem, dentro do teu banheiro seco, a gente pode também pensar em aproveitar essa urina, que como eu disse lá atrás, é uma fonte riquíssima de nutrientes. Como é feito isso? É simples, né? Todos nós temos uma saída de líquido diferente. Então, esse material, ela pode ser diluída em uma parte para 10 de água, ou pode ser conservada e armazenada por pelo menos seis meses. Esses seis meses, ele é uma sugestão de segurança para que aconteçam alguns processos de mudança de pH que vão fazer com que quaisquer vírus que poderiam estar presentes na urina sejam mortos. Na verdade, acontece que a urina é estéreo. E a não ser que a pessoa esteja doente, aí sim pode ter alguma transmissão de vírus. Mas, de maneira geral, é um líquido bastante seguro. Além das coletas nos mictórios, já existem hoje em dia alguns tipos de vasos que permitem a coleta em separado do fluxo sólido e do fluxo líquido. Nessa imagem que vocês veem na tela, vocês veem a referência de um assento que está instalado num banheiro na Agência de Cooperação Alemana, GIZ, onde eles fazem alguns estudos para a recuperação dos nutrientes desse prédio, dessa instalação. E vocês veem imagens também de uma pesquisa de um senhor chamado Peter Morgan, que está disponível nesse site, que é a Aliança pelo Saneamento Sustentável, Suzana, em que ele fez um estudo sobre a aplicação de diferentes concentrações de urina para cultivo de milho, da mesma semente de milho aplicada no solo no mesmo dia, sob as mesmas condições de insolação e de rega. E vocês veem a enorme diferença que tem as espigas no final do cultivo. Então, a imagem da direita, uma espiga bem mirrada, poucos grãos, zero de urina, e a espiga da esquerda com quase 2 litros de urina aplicados ao longo de todo o cultivo. A dica é, se você for fazer a aplicação em hortaliças, tem que ter um cuidado, porque tem que existir pelo menos um mês de distância entre a tua aplicação e a ingestão do alimento fertilizado. Então, se a gente recorda que 75% de todo o volume de água servida, produzida na casa, então é água cinza, que é aquela água de chuveiro, de lavatório, de máquina de lavar, de pia, essa água é uma água sem presença de patógenos, portanto, não é uma água que precisa ser necessariamente tratada. A não ser que você tenha uma condição muito específica de um lençol freático elevado. Se não, é uma água que você pode usar para fertilizar diferentes ambientes do teu terreno. Então, você pode imaginar, por exemplo, que à medida que você vai tomando banho, a cada um minuto de banho, você produz mais ou menos 10 litros de água, entre 10 a 15 litros, quer dizer que você, em 5 minutos, você tem pelo menos 50 litros de água que poderiam estar sendo usados para uma irrigação de uma frutífera qualquer, ou de algumas frutíferas. Pensa jabuticaba, pensa cítricos de uma maneira geral, pensa pitangas. Nossas nativas, típicas de mata ciliares, são plantas que gostam de água cinza porque elas gostam de ambiente úmido e alcalino. Então, faça um estudo dessas árvores de acordo com o teu próprio clima e aí você vai entender que árvores você pode estar usando aí. E olhando a natureza dessas diferentes fontes de água, você percebe que tem algumas fontes de água que estão em qualidade apropriada para um reuso direto, logo na sequência. Quer dizer, ela não precisa de tratamento propriamente dito. Nessa imagem, vocês veem o caso de uma escola municipal em Ubatuba. Na época, eu estava estudando um projeto com uma ONG local, a SU, e existia uma demanda da direção da escola e era até uma reclamação, porque de um lado da parede existia uma pia onde a água estava sempre sendo produzida, a molecada lavava a mão, bebia e esquecia a torneira aberta muitas vezes, e na parede de trás tinha um mictório. E a nossa sugestão foi simplesmente de ligar a saída de água da pia no mictório, de forma que a água já lavasse e dessa forma a gente dispensaria a água que era então usada dentro do mictório. Cada um dos cômodos pode estar levando essa irrigação para áreas diferentes. Então, você pode ter água da sua cozinha irrigando algumas frutíferas na frente da face oeste, por exemplo, que aí você tem um sombreamento do lado mais quente da casa e, ao mesmo tempo, você tem uma produção de frutos por ali, facilmente acessíveis. Além disso, se você começa a computar, se cada pessoa consome mais ou menos 150 litros de água por dia, essa proporção de água cinza aí são mais de 100 litros, então, por pessoa. Então, é uma grande quantidade de água que pode ser usada para a aplicação. Um dos usos mais simples que a gente pode fazer para a água cinza, e no caso, aqui eu vou mostrar para vocês a água de uma pia de cozinha, é direcionar essa água, que vai estar com um pouco de sabão, com o resto de comida, para irrigação de frutíferas. Então, o simples fato de eu eventualmente lavar um copo vai fazer com que essa água aqui vá regar. Um pé de goiaba, um pé de figo e algumas outras plantas ornamentais, mais taioba, mais abacaxi. Então, a escolha é o que a gente faz. Isso não é esgoto, isso não é um problema, isso não tem que ser tratado, mas pode ser aproveitado. O único serviço que eu tenho, literalmente, a fazer aqui, aliás, são dois. Eu preciso ou trocar a palha, ou adicionar mais palha, à medida que essa palha que está aqui dentro desse berço de filtração vai compostando, e a outra é pegar as frutas, no caso, goiaba, o próprio figo que ainda está em crescimento, e as próprias folhas da taioba que eu poderia levar para refogar. Então, é simplesmente cultivar. Eu trago palha, deixo a água fluir com nutriente e recolho os alimentos. É simples assim. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi criar um sistema flexível, no qual eu posso optar por irrigar as árvores frutíferas que eu tenho aqui, ou, se eu preferir, eu posso mandar para o biodigestor. Que vocês vão ver daqui a pouco. Então, eu posso conectar nessa tubulação que eu vou para as frutíferas, ou eu posso levar para o biodigestor. Da mesma forma, eu poderia levar, se não para o biodigestor, eu poderia levar para outro conjunto de frutíferas. É importante a gente entender a natureza desses fluxos de águas servidas da casa. Por exemplo, de um chuveiro que tem um fluxo constante, que é a abertura de água que sai, simplesmente ao longo do tempo em que a torneira está aberta. Mesmo a torneira de pia é muito parecida com isso. Agora, a máquina de lavar tem uma natureza bastante diferente, porque a máquina armazena água e despeja essa água com uma bomba. Então, quem vai receber essa água precisa estar desenhado de acordo com esse volume de água que está sendo produzido de uma vez. A gente pode fazer uma aplicação direto para uma bacia escavada no entorno de árvores frutíferas ou a gente pode usar a técnica do círculo de bananeiras, que ela é mais apropriada, principalmente para as máquinas de lavar, porque ele tem um volume armazenável de água maior. Então, toda aquela matéria seca, palha colocada dentro da bacia ou mesmo lenha, no caso do círculo de bananeiras, ela vai fazer essa composição do carbono com o nitrogênio que estiver vindo dos sabões e de produtos de limpeza e isso vai criando um ambiente aeróbico, isso vai criando um ambiente onde existe espaço ali, a água vai infiltrando e ao mesmo tempo a gente está construindo um novo tipo de solo, porque esse material todo vai se decompondo e a gente está construindo um espaço muito ativo. Então, a quantidade de micro-organismos benéficos na superfície do solo é enorme. Ele chega aí na faixa de 100 milhões de micro-organismos por grama de solo na superfície e só mil a três metros de profundidade. Então, o que a gente está fazendo dentro dessas bacias é simular esse solo de superfície para que não só haja um aproveitamento das plantas com essa água, mas também haja um processo de purificação dessa água à medida que ele vai infiltrando no solo. E ao mesmo tempo a gente tem essa possibilidade enorme de produção de frutos e de alimentos que a gente viu. Quando a gente fala dos processos de purificação, propriamente dito, da água, não é uma coisa que a gente está inventando. Essas técnicas recorrem, na verdade, aos macro- e micro-organismos que já fazem isso na natureza. Para pensar em qualquer rio que recebe uma carga de esgoto e que logo depois, se ele não recebe nada além daquele esgoto inicial, ele vai se purificando no meio do caminho. Então, o nosso desafio é utilizar técnicas adequadas ao nosso contexto e que lancem mão de uma estratégia que permita, ou que crie ambientes apropriados para esses micro-organismos atuarem de uma maneira plena. O que a gente quer é que eles estejam em um ambiente onde estejam felizes, onde estejam cumprindo o seu papel e que não precisem passar por nenhum esforço para isso. Então, aí, das bactérias aos micro-crustáceos, cada um deles tem o papel a cumprir e, além disso, existe uma cadeia que interconecta cada um desses elementos. A gente pode chamar isso de uma hierarquia, por assim dizer. Quer dizer, as bactérias são aquelas que atuam na linha de frente e, à medida que a água vai sendo purificada, aí, mais para frente, é que começam a surgir os micro-crustáceos adiante nessa cadeia alimentar, vamos dizer assim, nessa cadeia de quebra desses nutrientes que estão presentes na água. A gente simplesmente não tem ideia de todo o trabalho que está acontecendo quando a gente olha um tanque de zona de raízes, por exemplo, com aquela água das micro-algas aos micro-crustáceos, mesmo aos protozoários. Então, existe todo um universo de vida que está acontecendo por ali. Quando a gente começa, então, a falar das águas pretas, uma das técnicas que eu gosto bastante é o vermifiltro, que ele adota uma lógica completamente diferente de tudo que se ouve falar hoje em dia. O vermifiltro é uma técnica de filtragem de água. Ele não é uma técnica que trabalha com a detenção de água como as fossas sépticas, bacias de evapotranspiração e biodigestores. Ele atua simplesmente como um filtro que tem como uma camada suporte 35, 40 até 50 centímetros de serragem e que é o substrato para o desenvolvimento de minhocas californianas, que são minhocas que se alimentam de matéria fresca. Esse material, à medida que vai sendo despejado, você dá uma descarga, a matéria sólida fica no substrato, a água passa por ali e as minhocas vão digerindo. Então, a água mal tem tempo de ser contaminada. E essa é uma das grandes sacadas, porque nesse fluxo, ela acaba levando em si um pouco até mais de humus. Então, ela leva um pouco de cor em função do humus produzido pelas minhocas lá. Mas é uma água com baixo teor de contaminação. E aí, você pode complementar esse processo de purificação com uma infiltração de frutíferas se você tiver um lençol freático baixo ou se o teu lençol freático for alto, você pode trabalhar com a zona de raízes. Uma outra abordagem para lidar com a água preta é a bacia de vapotranspiração ou fossa de bananeiras. Existem vários nomes para essa técnica. A sacada dela é criar um canteiro totalmente impermeável onde a gente tem uma câmara de recebimento do material bruto. Essa câmara é vazada, então o material atravessa de dentro da câmara para as laterais, onde a gente tem entulho mais graúdo ou caco de telha, que vai servindo como suporte para o desenvolvimento das bactérias. E à medida que vem mais esgoto sendo depositado dentro do tanque, esse volume que já está lá dentro vai subindo e vai passando por diferentes camadas de materiais, do mais grosso para o mais fino até chegar mais próximo da superfície onde as bananas, taiobas ou plantas que têm um grande potencial de evapotranspiração recebem essa água. os micro-organismos associados às raízes transformam esses nutrientes em nutrientes assimiláveis e as plantas evapotranspiram. Então, se você está em um ambiente seco, por exemplo, no nosso clima de semiárido, você tem virtualmente a devolução dessa água para a atmosfera. Você não tem uma emissão de efluente desse tanque, quer dizer, não tem uma saída de água, um ladrão desse tanque. Mas aqui no Sudeste, quem vai fazer a bacia de evapotranspiração tem que lidar com isso e aí é conveniente que você tenha pelo menos um tanque de infiltração, um círculo de bananeiras, por exemplo, onde a gente consiga fazer mais uma etapa de purificação dessa água. E os frutos que são produzidos nessa bacia são frutos saudáveis, são frutos que são seguros para a ingestão, todos eles. Então, eu estou aqui agora no biosistema integrado que está implantado na minha casa, o Espaço Almagestro, aqui em Pedra Bela, no interior de São Paulo. E o biosistema integrado é um arranjo de diferentes técnicas que é feito em função dos objetivos que, no caso, que eu quis alcançar aqui, que é a produção de energia, reciclagem de nutrientes, produção de biomassa e purificação de água. O elemento principal do biosistema, nesse caso, é um biodigestor. e o biodigestor é uma técnica que foi inspirada no funcionamento do trato digestivo das vacas. Se você parar para pensar, esse trato, ele tem quatro etapas diferentes. E essas quatro etapas, elas se desenvolvem a partir da entrada de matéria orgânica fresca e no final, você tem como subproduto o biogás, que é uma composição de diferentes gases dos quais o metano é um gás combustível, e você também tem o efluente líquido. Esse efluente líquido, no nosso caso, é o efluente que está vindo a partir das águas servidas da casa. Ainda que a nossa conversa até agora tenha sido relacionada ao esgoto ou às águas servidas da tua residência, tem uma outra fonte de recursos que é geralmente descartada, que é o resto de cozinha, que pode te ajudar a aumentar a tua produção de gás. Então, na verdade, toda matéria orgânica em decomposição em água vai produzir gás. Alguns materiais produzem mais ou menos gás e o resto de orgânico triturado, que pode ser triturado manualmente ou numa liquidificadora ou no mixer, ou mesmo numa trituradora dessas que se acopla embaixo de uma pia, vai te oferecer um volume de material com altíssimo potencial de produção de gás. Então, você pode, como eu disse, acoplar isso direto na saída da tua pia ou você pode ter um outro ponto onde você simplesmente coloca esse material. No caso, eu tenho acesso aqui, porque a minha trituração no momento é manual, ou melhor, no liquidificador. Então, depois de triturado no liquidificador, eu simplesmente despejo. Essa tubulação conduz esse material todo até o biodigestor numa tubulação de 75 milímetros com uma inclinação de cerca de 3%. Está de bom tamanho. E aí, eu tenho um acréscimo na minha produção de gás. Se você tem um restaurante, se você tem um empreendimento que produz bastante matéria orgânica, seja de resto de cozinha ou mesmo de material gorduroso ou algum outro empreendimento onde você gere bastante matéria orgânica fresca, você pode fazer isso também. Eu estou sentado aqui sobre a cúpula do biodigestor. Então, ao meu lado, eu tenho uma saída de gás. Esse gás está indo direto para um fogão numa cozinha no platô superior e tenho também uma lamparina que acende para iluminar o trecho aqui de baixo do biosistema à noite. No fluxo aqui do biosistema, então, depois do biodigestor, a gente tem a caixa de compensação que é onde estão plantados esses papiros aqui. Esses papiros estão sobre uma tela. Então, o fluxo de água ele é vertical, ascendente, ele está vindo de lá de baixo um tanque de um metro de profundidade. Ele vem de lá de baixo, sobe, percorre as raízes do papiros. A função da caixa de compensação aqui é simplesmente manter a pressão de dentro do biodigestor, do gás dentro do biodigestor. Então, essa câmara equaliza. à medida que o gás vai sendo produzido no biodigestor, ele pressiona essa coluna de água que está aqui dentro e essa coluna de água em contrapartida pressiona a coluna de gás. E no caso, eu fiz uma intervenção aqui, fiz uma alteração que é de plantar o papiros, na verdade o papiros e o mini papiros nessa caixa de compensação para já tomar partido, tomar proveito desse fluxo de água aqui para já iniciar o processo de filtração e de retirada de nutrientes. Então, daqui a gente pode ver claramente pelo estado de saúde até das plantas e do desenvolvimento das raízes das plantas de uma maneira geral, a gente vê que ele está extremamente saudável. e ele está tirando essa saúde toda é justamente dos nutrientes que estão presentes nessas águas servidas. E ao mesmo tempo ele já permite que essa água já venha um pouco mais pura para o estágio seguinte que é onde eu tenho uma sequência de tanques também de plantas macrófitas. Então, o papiros é uma planta macrófita que a gente chama emergente porque ela emerge a partir de um substrato papiros e um mini papiros e na sequência tenho tanques de plantas aquáticas flutuantes. E a grande sacada de usar as flutuantes é porque as flutuantes crescem muito rápido. Imagina que eu tenho uma produção nessa época do ano de 30 quilos de biomassa nesses quatro tanques que devem dar um total de 8 metros quadrados mais ou menos. Então, a cada duas semanas 30 quilos duas semanas 30 quilos isso porque as plantas flutuantes elas não têm que lutar com a gravidade elas simplesmente espalham então a gente consegue ver que elas vão lançando as brotações para a lateral e cada brotação dessa sai uma nova espécie uma nova muda de planta e esse espaço todo fica ocupado muito rápido. Bom, por que que eu quero produzir biomassa isso aqui? Porque o nosso espaço ele foi ocupado por uns bons anos por plantação de eucalipto e para corte e transformação em carvão e o solo está bastante degradado então eu estou usando isso como uma estratégia para retirar os nutrientes e para eu poder relocar os nutrientes para o lugar onde eu quiser. Eu posso simplesmente pegar essas plantas e colocar como cobertura de solo aonde eu quiser ela vai decompor com o tempo e vai se transformar em solo em função da estrutura dela que tem essa capacidade de reter a umidade na hora que ela ficar sobre o solo ela vai continuar retendo essa umidade então além de levar a umidade que está na própria planta ela continua retendo umidade e vai ajudar a reestruturar o solo e aí bom, eu poderia usar isso também como ração animal poderia dar isso picado para gado se eu tivesse ou para outros animais para porcos por exemplo existem outras plantas existem aqui no tanque a gente tem a salvinia a gente tem a azola e eu tenho também a lêmina agora em termos de produção em função da própria estrutura do aguapé a gente consegue ver que ela produz uma quantidade de massa muito superior às outras plantas que são um tanto menores se a gente for olhar eu tenho aqui a salvinia então ela ela tem uma estrutura bastante diferente ainda que ela se reproduza bastante rápido por outro lado a quantidade de massa em peso que eu consigo produzir a partir dela é relativamente pequena mas como eu disse é importante ter diversidade não só pela função que ela está cumprindo no sistema de ajudar a purificar água mas até em função dos macro e micronutrientes principalmente dos micronutrientes que ela consegue assimilar a azola em especial é uma planta que fixa nitrogênio do ar na água é uma planta que foi tradicionalmente utilizada nos sistemas antigos de produção de arroz alagados ali no sudeste da Ásia com essa função também de fixação de nitrogênio e a gente também pode usar aqui dessa forma dentro dos tanques todos que eu tenho eu tenho um outro experimento que é uma zona de raízes com uma estrutura flutuante tradicionalmente as zonas de raízes são plantadas sobre substratos de agregados ou pedras diferentes granulometrias ou mesmo areia como vocês conseguem ver a gente está lidando aqui com plantas emergentes é outra qualidade de plantas também macrófitas e ainda que elas cresçam na superfície elas têm um ritmo de crescimento um tanto menor a zona de raiz é um sistema de purificação de águas servidas através da qual os micro-organismos uma série de micro-organismos que estão presentes na água se associam às raízes das plantas e transformam essa matéria orgânica que está em estado um pouco mais bruto em nutriente assimilável pelas plantas então o que a gente vê é um crescimento vigoroso das plantas que estão aqui eu poderia estar escolhendo alguns tipos de plantas por exemplo para fazer usos pontuais dentro do paisagismo vamos dizer que eu queira produzir plantas para corte então essa esse é um lugar ideal para fazer isso porque tem uma água corrente com fluxo de nutrientes constante ainda mais num sistema como esse em que eu estou recirculando a água e tem um crescimento muito rápido então eu poderia simplesmente cortar levar para venda por exemplo e daqui a pouco eu teria outros tantos hastes de flores aqui para poder fazer uso o crescimento dela não é tão rápido quanto das plantas flutuantes porque as plantas flutuantes elas já estão sobre essa solução de nutrientes então ela simplesmente se espalha para a lateral e a zona de raízes tem que lidar com a gravidade então ela tem um esforço extra de transformação desses nutrientes em fibras e isso tudo leva um tanto de energia e dos próprios nutrientes que são convertidos em toda essa biomassa então se você quer produzir fibras aí sim as plantas emergentes são um ótimo caminho nas zonas de raízes se você quer produzir mais massa então aí o negócio é trabalhar com as plantas flutuantes mas lembrando sempre que as plantas flutuantes vão te exigir um manejo muito maior elas vão exigir que você faça retiradas periódicas e faça a destinação delas então a zona de raiz é um sistema de purificação de água que ele pode ser usado não só para águas servidas de uma residência por exemplo ou de um empreendimento seja lá o que for mas também para purificação de água de áreas de criação animal de animal por exemplo se você tem a criação de porcos ou criação de gado confinado e a água de lavagem dos estábulos você quer ajudar a transformar isso em biomassa você pode usar uma sequência de tanques de plantas aquáticas nesses formatos que a gente mostrou há pouco que podem ajudar a purificar essa água toda espero que essa conversa tenha sido inspiradora e te ajude a refletir e agir em direção à reconstrução da maneira com a qual você lida com o teu esgoto e passe a olhá-lo como uma fonte de recursos valiosa o endereço do site da Fluxus está aí embaixo para qualquer contato informação acessa ali e a gente segue adiante obrigado um abraço bom trabalho a todos